A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Defendestes minha causa, ó Senhor Sois defensor da minha vida, ó meu Deus Eu dizia, é necessário que eu me vá No apogeu de minha vida e dos meus dias Para a mansão triste dos mortos descelei Sem viver o que me resta dos meus anos Eu dizia, não verei o Senhor Deus Sobre a terra dos viventes nunca mais Nunca mais verei um homem neste mundo Minha morada foi a força arrebatada Desarmada com a tenda de um pastor Qual ter senão eu ia tecendo a minha vida Mas agora foi cortada a sua trama Vou me acabando de manhã até a tarde Passo a noite a gemer até a aurora Como um leão que me tritura os ossos Assim eu vou me consumindo dia e noite O meu grito é semelhante ao da andorinha O meu gemido se parece alta rolinha Os meus olhos já se cansam de elevar-se De pedir-vos socorrer-me, Senhor Deus Mas vós livrastes minha vida do sepulcro E lançastes para trás os meus pecados Pois a mansão triste dos mortos Não vos voa Nem a morte poderá agradecer-vos Para quem desce a sepultura é terminada A esperança em vosso amor sempre fiel Só os vivos é que podem vos louvar Como hoje eu vos louvo agradecer O Pai há de contar para os seus filhos Vossa verdade e vosso amor sempre fiel Senhor salvai-me e vinde logo em meu auxílio E a vida inteira cantaremos vossos salvos Agradecendo ao Senhor em vossa casa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre fiel Agora e sempre amém Defendestes minha causa, ó Senhor Sois defensor da minha vida, ó meu Deus É justo meu servo E há muito fará justos Carregando os seus pecados Ó Senhor Ó Senhor, convém cantar vosso louvor Com o hino em siar E cumprir os nossos votos e promessas Pois ouvis a oração Toda carne há de voltar para o Senhor Por causa dos pecados E por mais que nossas culpas nos oprimam Perdoai-nos Perdoai as nossas faltas É feliz quem escolheis e convidais Para morar em vossos átrios Só se amo-nos dos bens de vossa casa E do vosso tempo santo Vossa bondade nos responde com prodígios Nosso Deus e Salvador Sois a esperança dos confins de toda a terra E dos mares mais distantes As montanhas sustentais com vossa força Estais vestido de poder Acalmares o mar bravio E as ondas fortes E o tumulto das nações Os habitantes mais longínquos se admiram Com as vossas maravilhas Os extremos do nascente e do poente Inundais de alegria Visitais a nossa terra com as chuvas E transborda de fartura E os de Deus que vem do céu derramam águas E preparais o nosso trigo É assim que preparais a nossa terra Vós arregais e aplainais Os seus sucos com a chuva amoleceis E abençoais as sementeiras O ano todo coroais com vossos dons Os vossos passos são fecundos Transborda a fartura onde passais Brotam pastos no deserto As colinas se enfeitam de alegria E os campos de rebanhos Nossos vales se revestem de trigais Tudo canta de alegria Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém É justo o meu servo E há muitos farajustos Carregando os seus pecados Derramarei sobre a casa de Davi E sobre os habitantes de Jerusalém Um espírito de graça e de oração Eles olharão para mim Ao que eles feriram de morte Hão de chorá-lo Como se chora a perda de um filho único E hão de sentir por ele A dor que se sente pela morte de um primogênito Naquele dia Haverá um grande pranto em Jerusalém Levantai-vos Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis Vós agora nos deixastes e humilhastes Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis Vós agora nos deixastes e humilhastes Despertai Levantai-vos, ó Senhor, porque dormis Vós agora nos deixastes e humilhastes Glorifica-me, Pai Glorifica-me, Pai Em ti mesmo Com a glória que eu tinha em ti Já bem antes do início do mundo Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós se vamos sem temor Em santidade e justiça diante dEle Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos E a nós no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Glorifica-me, Pai, em Ti mesmo Com a glória que eu tinha em Ti Já bem antes do início do mundo Imploremos a Cristo, Salvador Que nos remiu por sua morte e ressurreição E digamos Vós que subisteis a Jerusalém Para sofrer a paixão E assim entrar na glória Conduzi vossa igreja à Páscoa da Eternidade Senhor, tem de piedade de luz Vós que elevado na cruz Deixastes a lança do soldado vos traspassar Curai as nossas feridas Senhor, tem de piedade de luz Vós que transformastes o madeiro da cruz Em árvore da vida Concedei de seus frutos Aos que renasceram pelo batismo Senhor, tem de piedade de luz Vós que pregado na cruz Perdoastes o ladrão arrependido Perdoai-nos também a nós, pecadores Senhor, tem de piedade de luz Nossas preces Nossas preces prossigamos Implorando a vinda do reino de Deus Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso nome Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus eterno e todo poderoso Dai-nos celebrar de tal modo Os mistérios da paixão do Senhor Que possamos alcançar vosso perdão Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém